Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yago Martins e esse daqui é o meu canal de react que eu vou estar reagindo ao vídeo do canal do PTC. Agora fala desgaste que eu nunca tinha reagir e o vídeo que eu vou estar reagindo é o pior show de Michael Jackson. Vou deixar o vídeo original aqui na descrição, calma se não conhece o canal dele. Aproveito que você vai estar na descrição, que é o meu canal de parceiros que são Bruno Tunas, Gabriel Matias e Bozói. Agora são 3 parceiros, calma se não conhece o canal dos caras. Eu estou deixando aqui o negócio que você clica lá e se direciona para o canal dos caras. É um ótimo react que eu recomendo vocês a assistir. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo no canal quando eu acredito que você, a mesma das caras, vai estar reagindo ao bocão no pico, beleza? Se tem algum vídeo para me encomendar, meu caro amigo, comenta aqui nos comentários o nome do vídeo, eu vou estar sempre recebendo sugestão de vocês. Então vamos começar? Salve as relações e go! E aí, como é que vocês estão? Aqui é o seu grande amigo Padre de Calcinha. E hoje, depois de muito tempo e muitos pedidos, finalmente eu vos entrego o vídeo do show em ordem. E aí, o seu amigo está muito mais com o Jack, saca? Legal. É, boa, vamos ver. Este vídeo era para sair no dia 29 de agosto, mas como eu disse no vídeo passado, eu passei por uma fase meio conturbada na vida e eu estou me recuperando devagar. Agradeço de verdade a cada um que foi na minha DM do Instagram e me mandou mensagem, me ajudou demais. E sem vocês eu acho que eu não seria nada. Agora vamos lá. Caraca, que legal, mané. Vamos ver, né? O melhor walk que o Michael já fez. Então hoje, eu vim listar para vocês os erros mais engraçados do show em ordem. Então já deixa o like e se inscreve no canal para me dar uma força. E eu preciso comprar biscoito de maisena para sobreviver. Então deixa o like aí. O show em ordem já começa maravilhoso. Mas o primeiro erro já na primeira música. Em Gen, o playback simplesmente falhou. Voltando alguns segundos depois e falhando novamente. Um, dois, três, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You wanna get up fast, yeah. Ah, 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 ah. It's the problems that we see them make. So now we can work, you know. Haha. Ah, 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 ah. Essa! Se ligam no Michael apontando para a equipe técnica. Essa não foi a primeira nem a última vez que o playback falha assim. Mas logo na primeira música deve ter irritado bastante o Michael. Óbvio, né, mano? O cara tá no meio de show, gente pessoa, cara. Você sabe por vocês sempre me pediram um vídeo apenas do show em Oslo. O erro do x... 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 A banda lerdou os dois comandos do Michael. E começou um pouco mais tarde com o... Será que tem isso, mano? Deixa eu ver. Deixa eu ouvir, né? Deixa eu ouvir. Ah, foi um reverse? Caraca, eu nem reparei, mano. Caraca, não dá pra nem perceber, velho Que foi um revéssico O microfone baixo O Michael pedindo pra aumentar Os efeitos de tiro não funcionaram no último cara Caraca E daquele ali funcionou até mais do que deveria E como isso aconteceu de dia Os efeitos que precisavam do escuro pra funcionar Simplesmente não funcionaram Como nessa parte que era pra Sieda sumir no escuro Mas ela continua visível e perde todo o encanto da parada E o Michael segurando o riso é o melhor de tudo A galera gostou ainda, mano Como ninguém percebeu, velho É legal, mano A demora da banda pra começar o baixo de Billie Jean A demora da banda pra começar o baixo de Billie Jean O microfone desligado de novo Legal, mano O microfone desligado de novo O microfone desligado de novo Porra Três vezes, mané Pausa pra dancinha icônica com Greg Philly Games Greg Philly Games Hahahaha Não O banco quebrando O microfone desligado de novo 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 E a luva sendo colocada ao contrário E a luva sendo colocada ao contrário E eu acho que como esse vídeo foi disparado O vídeo mais pedido do canal Por favor, deixa o like Compartilha ele aí Se você tiver gostado Amo vocês Compartilha um vídeo Caraca, o Michael Jackson fez isso aí, mané Vai no meu canal de música Tá louco, velho Mano, velho Tinha coisa... Eu não sabia se a pessoa achou de negócio, tá ligado? Vou ser sincero Eu não sou de escutar muito o Michael Jackson Eu já escutei a música dele já, velho Só que eu sou mais focado em música eletrônica mesmo E um pouco de rap de anime O vídeo do PC foi interessante, tá ligado? Pra quem nunca escutou a música do Michael Jackson A gente não sabe a história dele Isso foi até... Bom, tá ligado? Até que foi bom mesmo Até aí, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo Se você gostou, já sabe Se inscreva aqui no canal Caso você ainda não for um inscrito Se você ainda não for um inscrito Se inscreve aí Vai chegar a 10k, ok? Também canota o teu canal do PC E o vídeo original também Caso você queira assistir Até o próximo vídeo Fui